E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E como vocês me pediram, eu vou ver hoje um dos trotes do Matei Formiga Bom, eu escolhi ver hoje o vídeo e vamos levar uma puta pro cinema Então se mais se enrola, vamos ver o vídeo agora 1, 2, 3 Rabibis, 24 horas, boa noite É, do Rabibis? Sim Se eu levar carne de pessoa morta, vocês fazem esfirra? Não entendi Se eu levar carne de pessoa morta, vocês fazem esfirra? Só um minuto Foi conferir Se eu levar carne de pessoa morta, vocês fazem esfirra? Alô? 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 Rabibis de Guarulhos, boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo bem Então, eu queria reservar uma mesa pra ir minha namorada comemorar um ano de namoro Eu liguei pro mesmo lugar Que não reserva mesmo Ah, não reserva mesmo Então, no caso, eu queria saber Vocês tem cadeira especial pra segurar a gente morta? É que ela tá morta Tem Tem? Ah, beleza, perfeito Então, eu vou aí, então, umas 3 horas, preparar a cadeira de gente morta Obrigado, viu? Tá Beijo, moça, é muito simpática Ela não sabia se podia fazer esfirra de pessoa morta, mas tem cadeira pra segurar os mortos lá Alô? Alô, alô, Kleber, 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 é do Kleber? Criança Alô? É do Kleber? Não Não, o Kleber tá por aí, então O quê? O Kleber tá por aí? Não, não, agora, agora deixa eu fazer, deixa eu fazer Alô? Alô, o Kleber tá aí? Tá, quem é? É o Kleber Quem é Kleber? Sou eu Eu queria falar com o Kleber Você quer falar com o Kleber? É, o Kleber Eu não tenho ninguém com esse nome Eu sou o Kleber Você quer falar com quem? Com o Kleber Alô? 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 Quem é? É do Kleber? Quem é? O Kleber Não, tô ligando errado Eita, porra Caralho Nossa, que grossa Eu nem tenho tempo, véi Alô? Não, de novo não, véi Tudo? Então, a queda é penitenciária O Kleber fugiu Eu queria saber se ele tá aí Eu vou rindo na coisa Então, eu tô procurando o Kleber, ué Tô agente de penitenciária, moça Caralho Ela vai quebrar o telefone Batendo assim Alô? Alô? Boa noite Eu sou da defensoria dos telefones E a gente reparou que tá tendo muita ligação estranha pra sua casa Nos últimos minutos Sim, então O que tá acontecendo é que realmente um penitenciário fugiu Hoje à noite O nome dele é Kleber E ele tá circulando por número em número e passando trote Que bosta Não entendi nada E a gente queria saber se o Kleber tá por aí Tem que ir pra uma revista e falar que tá ligando pra dar entrevista Opa Opa, é da produtora? Pega só um segundo Você quer falar com quem? Produtora Aqui só tem duas pessoas Uma pessoa chamada Que é uma criança E meu pai É... O Venom tá aí? O Venom Extreme? Não Não A entrevista aí pro senhor Produzir esse documentário Mas sabe Vocês... Todo mundo quer produzir Eu falei Pô, a c*** é boa Então pega aí Um caderninho Já começa a escrever aí Meu nome é William Eu tenho 30 anos E eu jogo Minecraft É... O documentário é sobre isso Minha vida Ah, sim meu cara Mas de onde... É... Mas eu não tô te entendendo É... Eu... Eu... Se eu não entendo Eu que parte Sou William Jogo Minecraft Tenho 30 anos Eu... Eu tenho um primo morto Que eu... Eu vejo ele ainda Quando eu vou mijar assim Em momentos que eu tô sozinho Eu tenho alucinações com meu primo morto Aí ele me auxilia assim Em coisas da vida Então talvez poderia ser um documentário Extra terrestre Como vamos dizer assim Essas coisas Chico Xavier, sabe Comunicar com os mortos Poderia envolver todo esse lado aí também Mas tá joia Mas a gente não tá em introdução agora não Meu cara Eu podia saber procurar Entendi Mas vocês já fizeram algum documentário De alguém que caga vendo espírito? Não, não fiz não Não Pô, então tá Eu vou... Você tem meu contato aí Qualquer coisa Liga pra mim William 30 anos Minecraft Alô É da farmácia? Alô É da farmácia Seguinte Eu preciso de ajuda, moço É que começou recentemente Eu ainda não tive coragem de ir no médico Peraí, tá Tá conseguindo meu vídeo de boa, moço? Tô, tô Beleza É o seguinte Começou recentemente Ainda não sei o que é Mas assim Eu tô tendo crise de raiva com gente morta Eu vejo morta assim Já deu um soco, sabe Eu tô agredindo muita gente morta Inclusive esse dia eu fui no funeral Tinha três pessoas mortas Dei um túmulo Eu As três mortas levaram um soco Você tem alguma erva medicinal aí Que Faça eu parar de agredir gente morta Provavelmente maconha Mas o que acontece Você vai terminar vendo mais gente morta Então Eu não sei se vai ajudar muito O seu problema aí Então Eu já falei disso recentemente também Quando eu vou cagar Eu vejo um primo meu morto Só que é só espírita Eu não consigo Na cara dele Então Você acha que se eu cagar fumando maconha Eu consigo ver minha tia também? Provavelmente Entendi Então Obrigado Só maconha mesmo? Só Só maconha Entendi Então Obrigado Mano Liga pra que elas Daqueles sites lá Vou ligar e perguntar Se ela Se ela cuida de criança Alô Alô Estou te vendo aqui no site Então É o seguinte Meu Deus Você pode me dar um toque De um número Você está me ligando Confidencial Não pode De confidencial Não? É Eu não costumo atender Pode falar Você está onde? Então Eu estou aqui no É o seguinte Minha mulher faleceu recentemente E meu filho gosta Estava de ir no cinema com ela Eu queria saber Se você faz programa Para ir no cinema Eu, você e meu filho Eu não acredito Uai Meu bem A gente pode combinar É meio inusitado Nunca fiz esse programa não Mas E quanto você covaria Para ver aquele Anabelle? É uma puta Para ver o Anabelle Trezentos reais Trezentos Tá bom Eu vou olhar Eu vou olhar Com meu Você é aquela mulher Do site mesmo Ou é fake? Não Meu bem Eu sou aquela mesmo Tá Eu vou olhar Com meu filho Se ele gosta Do você aqui E vou ligar Para você de volta Tá bom? Obrigado Mas você vai me mostrar A foto minha pelada Para o seu filho? Não Não Vou pegar As que não é pelada Né? Puta com vergonha Para mim Obrigado Alice Um beijo Nada Tchau Puta A gente é boa Vou comer ela Boa noite Alô Oi É do motel Aí Não Então É que eu queria saber Se eu podia alugar um quarto Para esquartejar minha mãe Mas ela tá morta já Não entendi Não Então É porque Minha mãe morreu E Eu queria esquartejar ela Num quarto Eu podia alugar um quarto aí? Não Ela já passou a esquartejar ela Debaixo Ela já passou a esquartejar ela Debaixo da cama não? Que? Não Eu queria fazer aí Não Faz aí debaixo da cama aí Onde você mora Que é mais melhor Mais descegado Tá bom Então Não Mas Mas eu posso pelo menos fumar Depois você bebe o sangue dela Depois você bebe o sangue dela Não Não quero fazer isso Vai caçar o que fazer Rapaz Vai caçar o que fazer Rapaz Tô trabalhando Caralho Marilda Boa noite Boa noite É seguinte Eu tô levando sete virgens Eu queria fazer um pacto com demônio Onde envolve Corte de cabeça E sangue espalhado pelo quarto Seria cobrado um adicional Por cada virgem morta? Eu vou fazer você limpar Suíte Tudo bem Tudo bem Eu posso estar levando Vai ter que deixar Do jeitinho Que vocês encontrar Tudo bem Eu mato elas Na hidro Aí fica mexendo Os corpos lá mortos É melhor que Acho que o demônio Vem mais rápido Até assim A oferenda Fica mexendo Atrai mais o demônio Tudo bem Então se eu levar elas aí Tudo bem Então tá bom Muito obrigado moço E seguinte Eu queria saber Se esquartejar mãe Cobra mais Não Então tá bom Muito obrigado moço É fogo em mendigo Pô fogo em mendigo É sempre bom É sempre legal Eu pensei assim Só pra finalizar o ritual Eu ficar Brotherzão do demônio Eu vou pôr fogo no mendigo Em cima da pia Depois se eu limpar Não tem problema também não Ela já sacou Que é sacanagem Bom se você assistiu até aqui E ainda não deu like Sua mãe vai ser esquartejada Sinto muito O vídeo vai ficando por aqui Se vocês querem mais trotes É só deixar o gostei E comentar aí Com ideias de trotes Vocês já estão ligados Um salve do Mano Coelho E até o próximo vídeo Nos vemos lá Fui Cara é engraçado O Coelho é legal Eu gostei dessa parada Dos trotes Tipo Começou meio devagar Começou meio lento Mas Ali pro meio Quando eles começaram A ligar pra puta E depois ligar pros motéis Que aí eles capricharam Nas histórias mesmo Mesmo a dona Do último pão hotel ali Que parece ter percebido A brincadeira dos meninos Ter entrado na brincadeira Lá com eles também Mas Mesmo assim Foi muito engraçado Ah não sei se vocês perceberam Mas eles lembraram De cortar o nome da puta No início Mas esqueceram de cortar O nome da puta No final Apareceu O nome ali Assim Então Ah velho O vídeo foi legal Acho que eu vou me inscrever Não acho que ainda não Me manda mais um vídeo Aí deles O que vocês acham E se for bom o suficiente Eu vou me inscrever no canal Eu curti esse vídeo Gostei mesmo Enfim galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra ajudar o meu pequeno gesto A crescer Quer sugerir algum vídeo Pra poder assistir Inscreva aí embaixo Nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom galerinha Essa foi a minha reação Vamos levar a puta pro cinema Um trote do canal Lata e Formiga Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui!